sempre com ele Emerson Luiz. Boa tarde Emerson. Boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos. Um tricolor não, um flamenguista te mandou um abraço hoje de manhã. Lá no no buzão, fui gravar o buzão, moro lá na Rua da Glória, vai aparecer quinta-feira aqui, mas já antecipando um abraço pra ti. Flamenguista que te mandou um abraço, viu? Um abraço tricolor pra ele também, pra todos os flamenguistas, vascaínos, botafoguenses, de todas as torcidas. Sempre que eu tô na rua, eu só mando abraço pro Emerson porque, né? Sabe que o galo aqui é fluminense, né? E o pessoal não quer saber, né? Outro time manda abraço também, é isso aí. A gente fala de todo mundo aqui, temos as nossas preferências, mas falamos de todo mundo, né Emerson? Ah, com certeza, aqui é bem democrático, né? A gente mostra gols aqui de todo mundo e torce pra todo mundo, mais ou menos. Pra uma gente torce que perca, na verdade, né? Vai lá Emerson, começar falando de basquete, né? É isso aí, o basquete venceu, grande vitória. Contigo, Betfisher. Vamos lá. O basquete feminino, então, de Blumenau, se reabilitou na Liga Nacional, alcançou a sexta vitória, a primeira em seu ginásio. O time blumenauense esteve na frente em todos os quartos, vinte e oito a doze, cinquenta e três a vinte e oito, foi o placar do intervalo, sessenta e nove a trinta e oito, até que fechou a partida em oitenta e sete a cinquenta e seis. Destaque para Glenda, dezesseis pontos, seguida da colombiana Mabel Martínez, que marcou doze vezes. A melhor jogadora, no entanto, foi a ala pivô Milena. Nove pontos, nove rebotes, nove assistências, cinco roubos de bola e vinte de eficiência. Vitória para recuperar-se da derrota para Araraquara, no último domingo, no ginásio do Galegão. Primeira vitória em casa, importantíssimo para a gente, a gente vinha buscando isso ao longo do turno, não conseguimos, conseguimos agora no início do retorno, muito importante para o trabalho, para a nossa equipe, para as meninas ganharem confiança, que a gente precisa manter essa consistência, essa intensidade. Com a vitória, Blumenau subiu para o quinto lugar, dezoito pontos, cinquenta por cento de aproveitamento, doze jogos, seis vitórias e seis derrotas, volta a quadra na próxima sexta-feira, sete da noite, de novo no Galegão, quando recebe Ponta Grossa, que é o lanterna do campeonato, mais uma chance para o time buscar a vitória. Um time de série A, de primeira divisão, que está nos representando há anos aí, abre o ginásio do Galegão para cem, cento e cinquenta pessoas, não é fácil. Enfim, é um projeto que é vitorioso aqui em Blumenau, já foi vice-campeão da Liga Nacional, mas joga para pouca gente. O BFB, que é o basquete feminino de Blumenau, a gente mostrou há pouco a vitória, vai promover a sua tradicional feijoada, vamos ver quando é que é? Aliás, é uma feijoada maravilhosa, deliciosa, décima edição, vai ser a partir das onze da manhã, na paróquia Santa Cruz, na rua José Reuter, no bairro da Velha Central, já foi ano passado, quarenta reais, é o tipo de atividade que todas as modalidades precisam fazer pra se manter, pra sobreviver, principalmente por investimento na base. E não deu pra Joinville na Superliga Masculina de Vôlei, vamos voltar ao portal ND+, porque ontem Joinville chegou até a semifinal, mas enfrentou um osso duro, mas pensa no time que jogou demais, o Bauru, o César e Bauru, que saiu da capital, foi pra Bauru e acabou vencendo, desempate aí, tava um a um, três a dois no primeiro jogo, três a dois no segundo, Joinville ontem foi derrotado por três setes a zero, parciais de vinte e cinco dezessete, vinte e cinco vinte e vinte e cinco vinte, então, César e Bauru e vôlei Renata de Campinas vão fazer a final inédita, domingo às dez horas da manhã, jogo único que vai ser disputado em Recife, no ginásio Geraldão. As informações completas da participação de Joinville e quarto colocado na Superliga, aqui no nosso portal ND+. O tempo ajudou, tudo conspirou a favor e a quinta edição do Resistência Crio, o movimento independente de skatistas na praça do bairro Boa Vista, foi top, como explica um dos cabeças e organizadores do evento. Com grande satisfação, vem aí trazer que o evento foi um sucesso, conseguimos atingir a nossa expectativa de atletas, competidores, de público, evento foi um sucesso, público, família, realmente, tivemos aí mães, pais, crianças, gente que veio só pra assistir, conseguimos atingir aí atletas de quatro estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo também, né? Tivemos atletas de renome internacional, como eu havia previsto, né? Tivemos aí a presença de atletas, inclusive, já medalhistas de ouro no X Games, né? Como Wagner Ramos, Daniel Febem, entre outros nomes aí importantes do cenário, conseguimos ter a participação ilustre aí do Davi para atleta que abrilhantou aí o evento, trouxe muita qualidade, né? Com manobras, a expectativa realmente foi concluída com sucesso, um evento maravilhoso, público adorou, só agradecer aí a presença de todos, todas as famílias, todos os competidores e aguardamos vocês aí nos próximos. Bacana, que legal, pra ter um evento, inclusive, agora em agosto, com a rapaziada acima de trinta e cinco anos, na mesma praça, muito legal, vamos aguardar e divulgar aqui. Teve um rapaz, aliás, que arrebentou, como disse o Elisér, foi essa fera que veio de Sarandi, no Rio Grande do Sul e levantou a galera com grandes manobras, fez sua apresentação solo já na noite de domingo e empolgou o público na praça do bairro Boa Vista. Se já é difícil andar de skate normalmente, imagina só com as mãos, com os braços, o grau de dificuldade é absurdo, por isso tem que bater palmas mesmo e reverenciar esse guerreiro aí que quando tinha três anos precisou amputar as duas perdas por causa da meningite. Davi Soares está nessa pegada desde os onze anos, hoje tem vinte e seis, lá em Sarandi, a pista de skate da cidade gaúcha é a segunda casa dele. Mais de duas horas do dia são dedicadas para que possa treinar e fazer o que gosta. Ele já competiu várias vezes em diversos estados, no par skate e mesmo nos eventos convencionais, como aqui em Blumenau, já foi finalista. Ele que também pratica vôlei sentado admite que é difícil conseguir uma chance para se tornar profissional, mas já avisou que não pretende desistir e se tudo der certo até o final do ano, ele vai se tornar profissional. Que história bacana. E o Brusque estreia hoje na série B do Campeonato Brasileiro, nove da noite em Itajaí, recebe o Mirassol, o Augusto Balber ainda não tá liberado, passa por reformas, ontem teve jogo isolado da mesma segunda divisão, em Goiânia, o Vila Nova venceu o Guarani de Campinas por dois a zero. E dois jogos no Paraná fecharam a quarta rodada da Liga Nacional de Futsal. Delgado abriu o placar para o time da casa, só que o Fernando empatou para os catarinenses, Moura de novo foi na rede para o Foz e Fernando deixou mais um. Final em Foz do Iguaçu, Foz dois, Joinville também dois. Joinville é líder da Liga com dez pontos ao lado de Carlos Barbosa e Praia Clube de Uberlândia. O Foz é o décimo quinto com quatro. Ainda ontem teve clássico estadual no Paraná. O Cascabel em casa recebeu Marreco e saiu perdendo com esse gol do Atirson. Chegou a igualdade com Vandinho, Cascabel e Marreco um a um placar final. Marreco de Francisco Beltrão é o décimo colocado com sete pontos, Cascabel o décimo terceiro com seis. E hoje as sete e meia tem um confronto importantíssimo para Blumenau ficar de olho na sua luta contra o rebaixamento. São Lourenço e Esporte Futuro se enfrentam em São Lourenço. O Esporte Futuro é o próximo adversário de Blumenau é sexta-feira lá em Toledo no Paraná. É isso aí amanhã a gente volta com mais informações inclusive mostrando muitos gols aí de brasileiros na Libertadores e na Sul americana. Coisa linda, obrigado né Emerson? O flamenguista que eu não falei o nome antes é o seu Osmar, é isso seu Osmar Miller, ex-taxista de Blumenau. Um abraço pra ele aí. Um abraço lá na Roda Glória nos acompanhando. Deixa eu mandar aqui um abraço também pro Sebastião de Andrade da Fortaleza Alta, dona Gonçalina e Topavazinha e o seu Hilário lá na Topavazinha, gente boa também, o tio do Diego lá. Um abraço seu Hilário, tudo de bom aí pro amigo, obrigado pela companhia e amanhã você volta Emerson. Amanhã tamo junto aí, um abraço, valeu Rodrigo. Tchau, tchau.